Eu vou aproveitar mais uma entrevista incrível com o Paulo Skaff. Coloca aí pra gente assistir um pedacinho. A gente pega criança com 6 anos, devolve pra sociedade com 18 anos, com ensino básico de qualidade, bem alimentada, com práticas de esporte, com atividades culturais e ainda com curso técnico de 2 anos. Até parece primeiro mundo. E aí é primeiro mundo mesmo. Você pode ter problema de gestão em tudo. Agora, falta de dinheiro se arrecadando 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Ah, mas dá pra gastar, né? Porque o país deve ser que nem mulher. Se começa a gastar, não para. É, é gastar mal. Ele é presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, sabe muito de economia, juros e foi um dos responsáveis pela diminuição no valor da conta de luz e pelo fim do CPMF. Vem pra cá, Paulo Skaff. Tudo bem, Paulo? Gosto. Bem-vindo. Muito obrigado. Ô, Paulo, falou de CPMF, todo mundo gostou, né? Porque ninguém gostava de pagar CPMF. Eu ficava brava, viu? Era muito chato pagar CPMF. É, a princípio, pagar imposto já ninguém gosta. E essa contribuição CPMF, que é conhecida como imposto do cheque, ela foi criada durante 12 anos, ela arrecadou com o objetivo. Ela foi criada com o objetivo de aumentar os recursos para a saúde. E, na verdade, durante 12 anos ela só arrecadou mais e para a saúde mesmo ela não aumentou nada. Então, quando foi final de 2007, nós fizemos uma campanha nacional... Para acabar, não acabava. É, e aí em 2007 o governo queria recriar a CPB por mais 4 anos. Isso significaria a sociedade pagar mais 200 bilhões de reais desse imposto do cheque nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011. Não, e se funcionasse, né? É, se funcionasse, mas, na verdade, desde que ela foi criada, durante 12 anos, ela não adicionou nada nos recursos da saúde. Aí houve um movimento... Para onde o dinheiro, desculpe te perguntar, só para saber, para onde vai o dinheiro? Ah, a verdade, o que aconteceu com a CPMF é que ela foi criada para adicionar recursos da saúde. Aí diminuiu o recurso público que estava destinado à saúde e, no final, a quantidade de recursos para a saúde ficou a mesma. Mas para onde foi o dinheiro? Ah, para o governo. O governo, na época, absorveu, durante esses 12 anos que ela foi criada, na verdade, ela foi extinta ou não foi recriada em 2007, final de 2007. Dia 31 de dezembro de 2007, vencia, tinha que haver uma emenda constitucional, uma emenda à Constituição Federal, para recriá-la por mais de 4 anos. E aí foi que nós conseguimos fazer uma campanha em todo o Brasil e sensibilizar o Senado Federal e não permitiu a recriação da CPMF, ficamos livres desse imposto do cheque. Mas peraí que eu descobri uma coisa, me dá aqui um negócio, tem um iPad aqui, que é incrível, que eu descobri, dá para saber quanto que de imposto está sendo arrecadado. Você sabia disso? Eu pago imposto para caramba. Você paga imposto para caramba. Então, peraí, está aqui, é verdade, estava olhando aqui. Até o final desse ano vai arrecadar 1 trilhão e 600 bilhões. Gente, isso aqui vai crescendo aqui, esse numerozinho, vai crescendo o imposto. Me conta o que é esse número, eu não sou muito assim, boa de matemática, esse número que não dá nem para falar, é muito zero. Certamente já passou de 1 trilhão de reais esse ano. Por isso que quando se fala falta de dinheiro, eu nunca aceito. 1 trilhão? É. Você pode ter problema de gestão em tudo. Agora, falta de dinheiro, se arrecadando 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Ah, mas dá para gastar, né? Porque o país deve ser que nem mulher, se começa a gastar, não para. É, é gastar mal, porque quando você gasta bem, é investimento. Mas, olha, a gente sabe que você é de política e tal, mas eu fiz uma pesquisa que eu queria descobrir umas coisinhas diferentes. Eu descobri que você foi escoteiro. Eu fui escoteiro. Você era bom escoteiro? Eu, olha, eu gostei muito do escotismo, porque foi uma oportunidade, primeiro, de contato com a natureza. É, gostoso. Nós nos acampávamos, então se acostuma a dormir no chão, não ter frescura. Eu me lembro quando chegava... Então é bom que pode dormir em qualquer camadura que não tem problema. Não, não é só isso, não. Eu me lembro, quando eu chegava em casa, ia, vamos dizer, saía uma viagem de cotismo, uma semana, acampava em algum lugar. Quando eu chegava em casa, eu dava valor à água gelada que tinha na geladeira. Por quê? Para você pegar uma água quente, muitas vezes, você andava um quilômetro para encher o cantil. Então, quando você pegar, passava, abria a geladeira e saía uma água geladinha, você dá um valor tremendo. É verdade. Então, foi uma boa fase, sabe? É uma oportunidade que eu conheci muitas regiões do Brasil. Foi para o Exército também, não foi? Eu fiz também o CPOR e eu cursei o CPOR, saí como aluno e... Você entra como aluno, cursa durante um ano, saí aspirante oficial e depois fiz um estágio em Lins, aí fui promovido a segundo terente, sou o segundo terente da reserva. Olha, eu também fui do Exército. É mesmo? Eu fui, quer ver? Coloca aí para ver. Atirei aqui. Ó, mas eu fiz mesmo. Bora, Jimenez? Bora, Jimenez, está chegando. Vamos lá. Não, foi um manhaca. Boa de vontade. Bora, já, já. Eu. Está vendo? Não é fácil não, viu? Eu estava arrasada. Mas eu admiro que o esquilho escoteiro tem que aprender a fazer fogo, né? Umas coisas. Você fazia fogo? Tem que aprender a fazer fogo e sem fósforo, né? Pois é. Fazia? É, para te falar a verdade, eu não precisei fazer. Não. Eu nunca mais saia de casa sem isqueiro. Todo mundo tinha isqueiro e tinha fósforo e tudo. Mas, na verdade, você tem vários treinamentos interessantes. Assim, de madrugada. Se virar um pouquinho, né? De madrugada, um frio louco. Eu me lembro que nós fizemos uma vez uma operação numa serra, que eu não lembro, já faz uns anos, né? Mas estava tão frio, tão frio, que nós abrimos um buraco no chão e você se enterrava, jogava areia em cima para se aquecer. Então, isso tudo faz parte da formação, né? Para acabar com a moleza, que a vida não é mole. É verdade, a vida não é mole, não. É diferente, mas não é mole, não. Inclusive, parece que antes dos 20 anos você já estava trabalhando. Não era verdade que você era sócio de uma tesselagem? Não, eu sempre gostei de trabalhar. Quando eu era bem novo, no final do ano, no mês de dezembro, normalmente as lojas de brinquedos admitiam uns balconistas extra, porque aumenta muito o movimento. Claro. E aí eu lá arrumar, buscar um emprego para fazer um bico. Você que pedia mesmo? Para fazer um bico de um, como balconista e tal. Eu sempre me interessei muito o trabalho. Por quê, hein? Você queria ganhar dinheiro ou você queria se ocupar? Eu queria ter uma certa independência, enfim. Meu pai não me obrigava a trabalhar, pelo contrário. Ele me falava sempre que eu não deveria me preocupar naquela altura da vida, trabalhar, que ia ter a vida inteira para trabalhar, mas era a minha vontade. Você gostava? Eu gostava. Aí eu peguei firme e nunca mais parei, né? E em seguida me casei, aí durante cinco anos tive cinco filhos. Nossa, quem trabalhou foi ela, então quem trabalhou foi ela, né? É, a mulher era assim, a Lua ficava grávida o primeiro. Aí a gente encontrava alguns amigos, ela já estava no segundo, no terceiro, as pessoas pensavam que era aquele anterior ainda. Mas cinco, um apas o outro? Cinco meninos em cinco anos. E todos homens, né? Ah, isso eu gosto. Só homem, que aí não dá muito trabalho. Eu casei, eu tinha 23 anos, ela tinha 18. Mas peraí, mas todo ano tinha um? Todo ano tinha um. Ela tinha 18 anos, com 23 ela... Gente, mas você pegou firme ali, hein? Trabalhou firme. É, trabalhei firme. Agora, por exemplo, a conta de luz. Parece que vocês também conseguiram baixar a conta de luz, que era uma coisa que era pesada. Eu lembrava que quando eu era criança, minha mãe gritava, apaga essa luz, que eu não sou sócia da... Quer dizer, não tem mais, né? Mas você sabe que é uma coisa interessante. Eu sempre estava desligando a luz de casa. Primeiro que é um desperdício, né? A gente tem que sempre aprender a não desperdiçar, seja qual for o desperdício, é ruim. Segundo que é caro mesmo, né? E como é que conseguiu baixar a conta? Isso que eu não entendo. Como é que baixa uma conta? Na verdade, nós ficamos dois anos, a Fiesp ficou dois anos numa campanha Energia Preço Justo. O que acontece é que iam vencer contratos e concessões em 2015 e esses contratos, a exemplo do que aconteceu em 1995 e foram renovados por 20 anos aos mesmos preços que vinham de 35 anos anteriores. Porque foram usinas hidrelétricas que foram construídas na década de 60 e o que é caro numa hidrelétrica não é operar e manter. Isso é barato. O que é caro é o investimento. Claro. E depois de 35 anos, aquele investimento já foi amortizado, ou seja, já estava na conta de luz de todos que estavam pagando a devolução daquele investimento. Quando foi em 1995, por mais 20 anos foi prorrogado sem desconto. A sociedade pagou por aquela mesma... Fizeram louca. Segunda vez a mesma usina. A mesma usina. E agora queria se... De novo. De novo, a terceira vez. Aí houve uma reação muito forte. Nós fizemos essa campanha de energia preço justo, fizemos campanha televisiva, rádio, imprensa, audiências públicas, entramos com representação, enfim. E conseguimos o resultado para contar em pouco tempo. Uma longa história é que a conta de luz de todos os brasileiros foi baixada em média... O que mais que a gente pode baixar? 20% em média. 20,2%. O gás. É, imposto, né? O que você falou? Gás? Eu falei do gás. O gás industrial é muito caro mesmo. E isso é um outro desafio grande. E agora o que nós temos, estamos aí trabalhando para tentar ter um gás a preço mais barato. Agora, o que se pode baixar? Eu acho que os impostos. Ah, eu acho também. Se cria muito imposto. E como eu já disse, a qualidade do serviço é ruim. Mas o imposto é caro. Continuar pagando. Por que a gente paga tanto imposto? Por exemplo, não diga só numa comida, num produto, num supermercado. Mas num preço de um carro, por exemplo. Por que os Estados Unidos é tão mais barato do que aqui? Porque os impostos são mais baratos. De importação, né? Você tem, por exemplo, no carro. Você falou em carro, né? No carro brasileiro, o que pesa em cima do carro brasileiro são os impostos. É uma carga tributária tremenda. Se você tirar os impostos, fica um carro altamente competitivo, dos mais baratos do mundo. Nós compramos, tivemos uma grande batalha, também recente, para tirar os impostos dos produtos da cesta básica. Você imagine só. No mundo, os produtos da cesta básica tinham, em média, 2% de imposto. No Brasil, 17%. Então, nós lutamos, fizemos um trabalho desde 2008, objetivando, sensibilizar o governo, de tirar os impostos da cesta básica. É o básico, né? É o básico. Conseguimos, viu? Foi no início desse ano, foram retirados todos os impostos federais dos produtos que compõem a cesta básica. Então, aos poucos, cada vez é uma luta tremenda. Você sabe que vocês fizeram um negócio de vôlei, né? Eu estava até falando com o meu assistente, falaram que o time da Fiesp, falaram que é o máximo de vôlei. Nós temos um programa muito forte de educação. Isso eu sei, isso é verdade. Educação em tempo integral. Educação em tempo integral significa que as crianças chegarem às 8 horas da manhã, na escola, ficarem até 5 da tarde, e aprenderem na sala de aula, aprenderem nos laboratórios, mas aprenderem também na quadra de esporte, na boa alimentação, nas atividades culturais. E, por incrível que pareça, quando você entra em uma sala de aula, vai em qualquer escola pública e pergunta quem pratica esporte. É pouca, pouca gente. O que eu achei legal é que as escolas, as crianças entram e já saem, é tipo uma escola profissionalizante, não é isso? É, é o seguinte, a gente pega a criança de 6 anos de idade, no SESI, essa criança faz os 9 anos de ensino fundamental em tempo integral. Chega às 8, sai às 5, pratica esporte, se alimenta bem e tal. Depois faz os 3 anos que o SESI não tinha o ensino médio, nós implantamos também os 3 anos do ensino médio. Durante o segundo e o terceiro ano do ensino médio, o ensino médio é meio período, durante o segundo e terceiro ano, é no contra-período, pode fazer o curso técnico do SENAI. E aí, quando chega, a gente pega a criança com 6 anos, devolve para a sociedade com 18 anos, com o ensino básico de qualidade, bem alimentada, com prática de esporte, com atividades culturais. E ainda com o curso técnico de 2 anos, para aqueles que quiserem. Até parece primeiro mundo. E aí é primeiro mundo mesmo. Olha, vale a pena visitar uma escola do SENAI, primeiro mundo.